A ameaça do retorno da poliomielite no Brasil deixou as autoridades em alerta. A queda da cobertura vacinal fez o Ministério da Saúde intensificar a campanha de vacinação contra a doença. Segundo o Programa Nacional de Imunizações, no ano passado, somente 54% das crianças completaram o esquema vacinal, sendo que o ideal para manter a erradicação da doença no país é de 95%. Brasil Nunes nasceu no Rio Grande do Norte, numa época em que as vacinas contra a poliomielite não chegavam às cidades do interior. Deram em 10 crianças, só eu e outra criança sobreviveu. Nós fomos vítimas da falta da vacina. Não tinha vacina, não chegava no interior. E também as pessoas nem sabiam o que era. Era uma febre intensa, com muita dor, a criança chorava. E com o passar dos dias, a minha foi parcial nas pernas. As pernas começam a ficar finas e duras. Os primeiros sintomas apareceram aos dois anos de idade. As pernas ficaram paralisadas parcialmente. Sequelas irreversíveis que o obrigou a se adaptar a uma triste realidade. Se você recebe um convite para ir a uma festa, a primeira coisa que você faz é separar roupa, saber se aquele lugar é acessível para o seu bolso. Eu não. A primeira coisa que eu tenho que fazer é que aquele lugar é acessível. Eu vou entrar? Eu vou ter direito de descer, como qualquer cidadão, entrar, sentar naquela mesa? Isso é só quem sente na pele. Mas, mesmo assim, com toda essa limitação, eu procuro dar voz àquelas pessoas que não chegaram onde eu cheguei. Apesar das dores, eu consegui chegar. Muita gente não consegue. Brasil conseguiu vencer os obstáculos impostos pela doença com muita determinação. Hoje, ele é chefe de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. E até se transformou em garoto propaganda para mostrar que todos têm direito à acessibilidade durante as eleições aos locais de votação. Asperto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. O importante é exercer a cidadania. Segundo a Associação Brasileira de Imunizações, um dos grandes problemas que levam a baixa adesão à vacinação é a falsa sensação de segurança em relação a doenças que as pessoas só não conhecem ou nunca viram porque foram vacinadas contra elas. É o caso da poliomielite, que teve último registro no Brasil há 33 anos. Tem que vacinar, tem que erradicar de vez, que essa doença nunca volte, porque a vítima não é só a pessoa que sofre, não. É toda a família, é todo um contexto. A doença roubou minha infância. Não roubou meus sonhos, mas roubou minha infância.